O Lelho Cruzar Soleilha Na laje frio de Guarava Sua camisa e seu alfoge de caçador O meu velho indivisível A morrer O meu velho indivisível A morrer Neblina, tu vai brilhante Em meu cérebro Coado, luz e sol Amanita, matutina E que transparente Confina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior Ideodo que bandeta Quando perde o girassol É um terço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só A morrer Amor e pai A morrer Amor de novela Amor de novela Passe pessoal Meus이�us tão profundos Que amargam as pessoas Que evitar Mas quem bebe sua vida, sua alma, na altura, que é mandada São os olhos, são as asas, cabelos de amor Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei Vou lavar de madrugada e na cratera condenada eu me calei E se eu calei, foi de tristeza, você cala por calar E calado vai ficando, só falado a demandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta, no jogo de improvisar Entreportando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra sempre, pra doutor não reclamar Apochai Apochai Forró, amor de novela Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aromão de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar Descansar No sentido da vida, encontrar Pode dizer onde a felicidade está O amor é sofrer O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Medigando o sorriso O cego procurando a luz Da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está A felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor de novela Amor de novela Quem tem a fé E quantos segredos traz Do coração De uma mulher Como é triste a tristeza Indigando o seu livro O saio procurando a luz Na esticidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver toda essa engrandagem Já sentia ferrugem Tem que comer E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis Os automóveis ouvem A notícia Os homens A publicam No jornal E correm através Da madrugada A única velhice Que chegou Demoram-se na beira Da estrada E passam a contar O que sobrou E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz O povo O povo foge da Ignorância Apesar de viver Tão perto dela E sonho com melhores Tempos idos Contemplam Essa vida Numa cela Esperam nova Possibilidade De verem esse mundo Se acabar A arca de Noé O dirigível Não voa Nem se pode flutuar Não voa Nem se pode flutuar E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz E o vida de gado Pobo marcado e Pobo feliz Pobo feliz Pobo feliz Tire essa dúvida do olhar Apague-te uma vez que o pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu foi sentimento Foi sentimento A gente ainda tem muito o que aprender Na escola do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgada Dessa vida não se leva nada, coração Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo vendo o seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo vendo o seu sorriso Você é meu paraíso A gente ainda tem muito o que aprender A gente ainda tem muito o que aprender Pra gente ainda tem muito o que aprender Eu quero assim Eu não julgue pra não ser julgada Essa vida não se leva nada, coração Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo vendo o seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo vendo o seu sorriso Você é meu paraíso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo vendo o seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo vendo o seu sorriso Você é meu paraíso Tire essa dúvida do olhar Forró Amor de novela Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão e giz Eu vou te ligar A meros levaneios tolos A me torturar A me torturar Fotografias Recordadas Em jornais de folhas A meurti Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Esparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas sem o colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Forró, amor de novela Forró, amor de novela Agora pega um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez Lê, 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 lê Pra sempre fui acorrentada no seu calcanhar Meus vinte anos, tibói, dance ou vampiro Freud explica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Não vou me sujar, não vou me sujar Não vou me sujar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora, baby, baby No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora, baby, baby No mais No mais No mais No mais No mais Forró, amor de novela Forró, amor de novela Só consigo acalmar o meu corpo Sentindo suas mãos O desejo em mim pega fogo Exploda em mil paixões A saudade que mora em meu peito Tá chorando e outra vez se chama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Nossos sonhos nos cantos da casa Jogados pelo chão São lembranças de amor São lembranças de amor que não passam De uma recortação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no teu amor Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Você é longe de mim Meu amor Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Eu não consigo Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Tô morrendo de 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 amor Tem que ter aquela velha cabeça, velho Pense em você, rapaz Pense Pense em todo mundo Sobretudo Amor de Novela Amor de Novela Amor de Novela Só eu sei que passo Quando a noite vem Soltão me invade No quarto Me faz te reflir Desiste que eu vá Procurar alguém Pro meu coração Se acalmar Eu choro Sem saber Onde ela está Começo a pensar Nos momentos bons Que foram tão lindos Que marcou demais A história de um amor Que pra sempre ficou Guardado no livro Da minha memória Que não se apagou E assim no quarto Nesse vai e vem Procurando esse alguém Pra lá e pra cá Eu choro Sem saber Onde ela está Começo a pensar Começo a pensar Nos momentos bons Que foram tão lindos Que marcou demais A história de um amor Que pra sempre ficou Guardado no livro Da minha memória E não se apagou E o laço dessa paixão Não se desfaz Toda noite essa paixão Aumenta mais Do coração não sai Começo a pensar Nos momentos bons Nos momentos bons Que foram tão lindos Que marcou demais A história de um amor Que pra sempre ficou Guardado no livro Da minha memória Começo a pensar Nos momentos bons Que foram tão lindos Que marcou demais A história de um amor Que pra sempre ficou Guardado no livro Da minha memória E não se apagou E não se apagou Não se apagou Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam Quem vai ter fogo? Mistérios de um lobisombe Que fosse o homem De uma menina tão descarrada Desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo O mesmo povoado se entregou Ao seu avô, por quê? Não quis ficar entre os beatos Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam Quem vai ter fogo? Impérios de um lobisombe Que fosse o homem De uma menina tão descarrada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo O mesmo povoado se entregou Ao seu avô, por quê? Não quis ficar com os beatos O mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Amor de novela Mistérios da meia-noite Mistérios da meia-noite Mistérios da meia-noite Que voam longe Que voam longe Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam Que voam longe Impérios de um lobisombe Que fosse o homem De uma menina Tão descarrada Desamparada Seu professor Amor de novela Eu aposto A minha vida Meu sorriso Meu sorriso Quando seu rosto Me encostar No travesseiro Seus pensamentos Vão tentar Achar os meus Eu aposto Eu aposto Que a sua paz Vai revirar Uma saudade Seu coração Vai descobrir Toda a verdade Na sua falta Vai buscar Ajuda em Deus Ah, eu aposto Que as suas noites Vão ser longas E vazias Vai me lembrar Chorar até Contar os dias A solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer menos O que está doendo Agora Quando você Me disse Chega Tô indo embora Meu coração Me disse Aposto Que é ela Voltar Mas se eu ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrindo Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Eu aposto Que as suas noites Vão ser longas E vazias Vai me lembrar Chorar até Contar os dias A solidão A solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer menos Do que está Doendo agora Quando você Me disse Chega Tô indo Embora Meu coração Meu coração Me disse Aposto Que é ela Voltar Mas se eu Ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrindo Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você Mais gostar Mais gostar Amor de novela Pra você se apaixonar Não há de medo Que me fale assim Eu sou o seu Décimo sexto Pai Sou primogênito Do teu avô Primeiro Curandeiro Ao conviteiro Das mulheres Que corriam Sob teu nariz Me deves respeito Pelo menos dinheiro Ele é o cometa Fulgurante Que espada E for O asteroide Pequeno Que todo Chama de terra O asteroide Pequeno Que todo Chama de terra E que pedonha Desce teu olhar E quanto Ela os prende Em tua mão Cala-te Boca Companheiro Vai embora Que má criação De outro jeito Não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio Que habitou-se No meio Ele é o cometa Fulgurante Que espada E for O asteroide Pequeno Que todo Chama de terra O asteroide Pequeno Que todo Chama de terra Amor de novela E que pedonha Desce teu olhar E quatro elos Prendem tua mão Cala-te Boca Companheiro Vai embora Que má criação De outro jeito Não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio Que habitou-se No meio Ele é o cometa Fulgurante Que espada E for O asteroide Pequeno Que todo Chama de terra O asteroide Pequeno Que todo Chama de terra É o cometa É o cometa Não consigo me controlar Quando te vejo Bate um desejo De te amar Com esse jeito lindo de menino Você me domina Me faz sonhar Olha, não dá mais pra esconder Tá na cara, dá pra ver Está escrito em meu olhar Toma a noite, espera o dia Esperem tanto pra te falar Busquei palavras do infinito Tudo fiz pra te conquistar Por esse amor até sou capaz De belhar no fundo do mar Buscar a bela mais linda pra te dar O seu amor é ouro, é pura magia É o maior tesouro que me contagia Vou procurar no céu A estrela perdida Pra iluminar O seu amor Na minha vida Amor de novela Amor de novela Pra você se apaixonar Como a noite, espera o dia Esperem tanto pra te falar Busquei palavras do infinito Busquei palavras do infinito Tudo fiz pra te conquistar Por esse amor Por esse amor até sou capaz Por esse amor até sou capaz De belhar no fundo do mar Buscar a bela mais linda pra te dar O seu amor O seu amor é ouro, é pura magia É o maior tesouro que me contagia Vou procurar no céu A estrela perdida Pra iluminar o seu amor O seu amor é ouro, é pura magia É o maior tesouro que me contagia Vou procurar no céu A estrela perdida Pra iluminar o seu amor Na minha vida A estrela perdida PraHHHH Segura BCuadas Saia T blunt Saia Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri